Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu falarei sobre a locomoção, com uma ênfase, com uma importância especial para os músculos nesse processo. Na locomoção, não somente os músculos estão relacionados, mas tanto os músculos quanto o sistema esquelético, e também o sistema nervoso, para oferecer o comando para o sistema muscular permitir a movimentação. E o sistema muscular está conectado ao sistema esquelético por meio dos tendões. Então, nesse caso, esses três sistemas, principalmente os três, funcionam em harmonia. Lógico, outros sistemas participam desse processo, como por exemplo o sistema circulatório, sistema respiratório, mas nessa aula, a ênfase especial, se é no sistema muscular. Nessa foto à direita, nós temos três figuras, ou melhor, desculpa, na foto da esquerda, nós temos três imagens. O sistema muscular, mais próximo da gente, e um pouco mais afastado, o sistema esquelético. E nessa foto à direita, nós temos a perna de uma pessoa, que está correndo, e o funcionamento tanto do músculo, quanto dos ossos e a articulação. Bom, os seres humanos, eles apresentam três tipos de tecidos musculares. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco, e o tecido muscular não estriado, também chamado de liso ou visceral. Esses três tecidos musculares, eles podem ser agrupados em dois tipos de tecidos. Tecido muscular estriado e não estriado. Nessa figura da esquerda, é um exemplo de tecido muscular estriado. O da direita, de não estriado. O tecido muscular estriado, da esquerda, é um tecido muscular que tem estrias. Estrias são essas pequenas linhas que nós observamos no meio do tecido. O da direita, o não estriado, não apresenta como eu disse, e como o próprio nome diz. Qual a diferença entre um e outro? A velocidade de contração muscular. Essas estrias facilitam a contração muscular e permitem uma atividade muscular mais intensa. Uma movimentação mais intensa desses músculos. E para ter essa movimentação intensa, o gasto de energia é muito maior. Para isso, esse tipo de célula presente nesses músculos, é importante que elas tenham vários núcleos, porque os núcleos possibilitam uma intensa atividade metabólica. Já o tecido não estriado, por ter uma atividade metabólica relativamente mais baixa, não é necessário ter vários núcleos. E não gasta tanto energia assim, quanto o oito estriado. Por isso, cada célula apresenta apenas um núcleo. Bom, agora falar sobre cada tipo de tecido muscular. Vamos começar com o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tipo de tecido muscular, ele pode ser encontrado na parede do coração. É um tecido, como o próprio nome diz, estriado. E ele apresenta de uma a duas, de um a dois núcleos por célula. Esse tipo de tecido muscular, ele tem a contração involuntária. Nós não controlamos a sua movimentação. Isso é fácil perceber. Alguém consegue controlar os batimentos cardíacos? A movimentação do coração? Não, é impossível. Bom, o tecido muscular não estriado, também chamado de liso ou visceral, como o próprio nome diz, visceral se refere às vísceras, aos órgãos. Esse tecido muscular pode ser encontrado na parede dos órgãos, como por exemplo, no tubo digestório, ou seja, no intestino, no estômago, na parede dos vasos sanguíneos, na bexiga urinária, no útero, em outros vários órgãos. Esse tecido, ele apresenta células relativamente menores que o tecido estriado. E cada célula apresenta um núcleo só por célula, porque a atividade metabólica de contração e de gasto de energia é menor. Esse tecido muscular, ele apresenta comando involuntário. Nós não controlamos a movimentação dos nossos órgãos. Nós não controlamos, por exemplo, a movimentação do intestino, do estômago, da bexiga urinária. Bom, agora o tecido muscular estriado esquelético. É um tecido muscular estriado, porque apresenta estrias transversais, que são essas linhas, como eu citei anteriormente. Por ter estrias, a intensidade na contração é maior, com relação ao tecido não estriado. Aos músculos não estriados. São células relativamente grandes, gastam mais energia que o músculo não estriado, e por isso é necessário que apresentem vários núcleos por célula, que são essas estruturas com coloração roxa, azulada. Os músculos, os núcleos, eles são vários e periféricos, ou seja, eles não ficam no centro da célula. Eles ficam mais para o canto, como a gente pode observar nessas figuras. Esse tipo de tecido, ele fica associado ao esqueleto, por isso que é esquelético. E o comando dele é voluntário. Nós controlamos a movimentação desses músculos. Por exemplo, nós controlamos o nosso sorriso, controlamos a movimentação da nossa boca no ato de falar, controlamos a movimentação das pernas, dos braços. Isso tudo é tecido muscular estriado esquelético. Bom, esse tipo de tecido muscular, ele é formado por dois tipos de proteínas, a actina e a miosina. A união dessas duas proteínas, forma a unidade do músculo estriado esquelético, que é o sarcômero, que eu vou falar nos próximos slides. Bom, ainda falando sobre o tecido muscular estriado esquelético, toda pessoa, os seres humanos, apresentam, em média, 40% da sua massa tecido muscular estriado esquelético. Ou seja, qual o significado disso? Se uma pessoa subir na balança e der 100 kg de massa, 40 kg corresponde a esse tipo de músculo. Bom, vamos iniciar entendendo quais são os principais componentes desse tipo de tecido muscular tão importante, no qual nós controlamos o seu movimento. Iniciando a partir dos ossos, lembrando que o osso não faz parte do tecido muscular. No entanto, o osso, ele contribui com a locomoção. Por quê? Porque ele está conectado com o músculo por meio do tendão. O tendão é um tecido conjuntivo preso ao músculo, como eu já citei anteriormente. Bom, agora, indo para os músculos propriamente ditos, conforme observamos nessa figura, o músculo, ele é formado por vários feixes musculares, conforme indicado nessa seta avermelhada. O feixe muscular, por sua vez, a gente pode observar num pedaço de carne comprada no açougue, conforme indicado nessa seta vermelha no canto inferior esquerdo dessa figura. O feixe muscular, por sua vez, ele é formado por várias fibras musculares. Cada fibra muscular, também chamada de miócito, é uma célula muscular. As fibras musculares, elas são formadas por várias miofibrilas. As miofibrilas, elas têm na sua composição um outro tipo de estrutura chamada de miômero, ou também sarcômero. Esse sarcômero é a unidade do funcionamento do músculo estriado esquelético, que a gente está observando em detalhes nessa imagem. O miômero, ou sarcômero, ele é formado por dois tipos de proteína, a actina e a miosina, conforme eu vou detalhar no próximo slide. Bom, nessa figura, no canto superior esquerdo, nós observamos o miômero, também chamado de sarcômero, que é a unidade da contração muscular em músculos estriados esqueléticos. Bom, esse miômero, ou sarcômero, ele é formado por dois tipos de proteína. Proteínas, a actina e a miosina. A actina, ela se encontra representada por essas proteínas, nesse modelo que eu estou apresentando agora, ele se encontra com coloração azulada. São proteínas que ficam na periferia, nas bordas. E outro tipo de proteína, a miosina, essa proteína avermelhada. Bom, a actina são proteínas finas. As miosinas são proteínas grossas. E uma outra estrutura também muito importante, representada com coloração cinza, é chamada linha Z. A linha Z é a fronteira entre um sarcômero, entre um miômero e outro. Essa figura que estamos observando é de um sarcômero estirado. Durante a movimentação dos músculos estriados, ou seja, a contração muscular, ele muda de aspecto. Durante a contração, as proteínas de actina deslizam sobre as de miosina, mudando completamente o aspecto de um miômero, passando do que estamos observando agora para uma imagem semelhante a essa. Percebam que, nessa figura de baixo, com o miômero contraído, a actina se encontra mais intimamente ligada, mais próxima da miosina. Bom, para que haja contração muscular, é indispensável que haja íons cálcio. Além disso, essa movimentação da actina sobre a miosina há um consumo grande de energia. Essa energia se encontra presente, próxima dos músculos, na forma da molécula de ATP. Essa energia presente na molécula de ATP, ela vem a partir do açúcar que nós comemos. O açúcar é a principal fonte de energia dos seres humanos e da maioria dos seres vivos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre atividades físicas intensas, de hipertrofia. Aquele tipo de atividade física que executamos em academias de musculação. É um tipo de atividade física que leva ao aumento das miofibrilas. Aumentando o volume das miofibrilas, aumenta-se também o volume da fibra muscular, da célula. E todas as estruturas do nosso organismo que acompanham a atividade das células. Nesse caso, os vasos sanguíneos, a quantidade de nutrientes que chegam, oxigênio também. Bom, esse tipo de atividade física intensa é importante que haja um acompanhamento de um profissional qualificado, porque uma atividade física mal executada pode levar a vários problemas, dentre eles tendinite, lesões, entre outras. Bom, tem pessoas que, para evitar o excesso de atividade física, cortar caminho para obter um corpo, segundo um padrão de beleza que a sociedade impõe, essas pessoas tomam as chamadas bombas. São chamadas também de esteroides anabolizantes, que são substâncias que imitam hormônios que levam ao crescimento, como, por exemplo, hormônio sexual masculino. Mas esse tipo de substância pode causar vários efeitos colaterais, como, por exemplo, danos nos rins, nos fígados, entre outros órgãos. Bom, uma situação que pode ser observada em músculos estriados esqueléticos é a ação antagônica. É um movimento antagônico de pares de músculos. Vamos observar, na prática, o significado desse antagonismo. Nessa figura à direita, observamos a posição de um braço. Nessa posição, significa que o bíceps se encontra contraído. E, por sua vez, o tríceps, que é o músculo que se encontra nessa figura, um pouco abaixo do bíceps, se encontra distendido ou relaxado. Nessa posição, nunca o tríceps se contrai. E nunca o bíceps fica relaxado. Numa outra situação, na figura da direita, a situação se inverte. O bíceps fica distendido ou relaxado. E o tríceps, por sua vez, contraído. Percebam que essa é a ação antagônica. Onde a diferença de movimentos depende da contração ou relaxamento de um par de músculos. Ao longo da nossa vida, eventualmente, em ocasiões de acidentes, ou seja, não é algo voluntário, não é algo esperado. Pode ocorrer acidentes que podem comprometer tanto nosso sistema muscular quanto o esquelético. Até mesmo outros sistemas presentes no nosso corpo. Nós não podemos evitar às vezes, mas em muitos casos podemos prevenir. Neste exemplo, nós podemos prevenir durante a prática de atividades físicas, de práticas esportivas, a utilização de equipamentos de proteção adequados, como por exemplo, nessa situação, andar de skate, com capacete, com joelheira, com cotoveleira, é possível prevenir a ocorrência de vários tipos de acidentes. Um momento propício para a ocorrência de lesões em alunos é o momento de levar o material escolar ao ir para a escola. Muitos alunos optam pela utilização de mochilas. A forma correta de utilizar a mochila é sempre utilizar as duas alças e não somente uma. Porque a utilização de somente uma alça, principalmente quando a mochila está muito carregada, muito pesada, pode levar a danos, a lesões na coluna. Quando tiver que levar uma grande quantidade de material, muito pesado, optar por esse tipo de mochila que tem um carrinho com rodinhas. Nessa figura nós temos duas situações onde uma aluna está pegando alguns livros no chão, pesados. Na figura à esquerda, totalmente errada, ela está forçando muito a coluna, que pode levar a um travamento e possivelmente a uma inflamação sem sentir dores. Até mesmo um problema maior que esse. Na figura à direita, há a forma correta de pegar esses livros pesados que se encontram no chão. Alguns alunos estudam no período da manhã, matutino. Outros, vespertino, à tarde. E alguns, noturno, à noite. Muitos alunos estudam em período integral, ou seja, manhã e tarde. todos esses alunos passam horas por dia sentados em cadeiras. Então, a posição na qual ele se senta é muito importante para a sua saúde. Nessa figura, a posição que encontramos à direita é a posição adequada, com o corpo ereto, com a coluna reta. A coluna dobrada, arqueada, conforme observamos na figura à esquerda, é típica, é adequada para a ocorrência de problemas. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos. típica, 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 típica,